Senhor presidente, quero cumprimentá-lo, cumprimentar também os meus nobres pares e deputados aqui presentes nesta manhã. Quero cumprimentar também os nossos colaboradores aqui da casa, cumprimentar a nossa audiência aqui nas galerias, os nossos amigos e amigas que nos prestigiam aqui ao vivo. Também quero cumprimentar os nossos telespectadores, cumprimentar principalmente o pessoal que está no interior, o pessoal que está aqui na capital, na Grande Vitória, a TV Assembleia chegando agora aos diversos lugares do Estado do Espírito Santo. Quero parabenizar esta casa por esta grande ação. Também quero cumprimentar os internautas, cumprimentar a imprensa que está presente aqui. Mas eu quero, neste momento da minha fala, abordar aqui um assunto que eu julgo da mais extrema importância e o faço aqui desta tribuna de maneira indignada. Estou aqui traduzindo os anseios de uma maioria da população brasileira, como deputado, como pai, como religioso, como cidadão, em relação ao que está acontecendo esta semana nos municípios dos estados do nosso Brasil, onde estão sendo votadas em todas as câmaras municipais a questão da ideologia de gênero. Eu quero abordar isso aqui de maneira altaneira, de cabeça erguida, e trazendo aqui o meu protesto, o meu repúdio a esta tentativa de golpe ideológico. Porque essa matéria, ela foi discutida no Plano Nacional de Educação e foi rejeitada, e foi reprovada a nível nacional, e tentaram destrinchar a matéria da ideologia de gênero, jogando para nós, nos planos estaduais de educação, e também para os planos municipais de educação. E aí nós estamos aqui fazendo o nosso registro, o nosso protesto, e dizer para quem de direito que as pessoas de bem nesse país estão atentas, que as pessoas que primam pela família estão atentas nessa nação. Esse negócio de transformar a sala de aula e de transformar a escola, e de transformar a educação em mecanismo ideológico para perverter a mentalidade das nossas crianças, de maneira nenhuma será aceita nesta nação. Não adianta vir com subterfúgios, porque tem gente inteligente nesse país. E nós aqui queremos protestar, porque estão tentando tirar o direito da família de dentro de casa, estão tentando afundar a família, estão tentando falir a família, estão tentando ridicularizar a família, mas o povo brasileiro, a nação brasileira é uma nação que prima e que preza pela família. E nós não abrimos mão da família dentro dos seus princípios tradicionais, dos seus primórdios. Respeitamos, eu aqui falo respeitando, inclusive, quem tem a sua forma de vida, quem tem as suas opções, quem quer fazer o que quiser com a sua vida, do jeito que quiser, a escolha sexual que quiser, a tendência sexual que quiser, porém, jamais, jamais, eu vou me sucumbir e vou me calar diante de pegar algo do Estado, pegar algo que é bancado pelos nossos impostos, os professores que são pagos, a estrutura que se tem com os nossos impostos para bancar uma ideologia de gênero, para proibir os professores chamarem as crianças de menino e de menina e procurar fazer uma confusão mental na cabeça dos nossos filhos. De maneira nenhuma, nós vamos concordar e aceitar com isso. Deputado Euclério. Eu quero parabenizar a V. Exª, deputado Pastor Mansur, e quero me somar nessa luta, porque é inadmissível que um grupo queira impor a sua ideologia, a força, e utilizando para isso o aparato estatal. Cada um é livre para seguir o seu caminho, mas não pode impingir a força, já vou encerrar, Sr. Presidente, impingir, tentar impingir a força às nossas crianças que aceitem aquilo que eles acham que é correto. Nós não podemos permitir isso. Obrigado, deputado Pastor Mansur. Essa é a nossa palavra, Sr. Presidente. Nós estamos aqui nesta casa, nas trincheiras. Nós não queremos embate, não queremos guerra. Agora, jamais nós vamos baixar a cabeça e assinar um atestado de ignorância em relação a um assunto desse. Não a ideologia de gênero nas escolas. Vamos lá, senhor. Vamos lá.